Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal MyPays e hoje como sempre trazemos aí para vocês a nossa atualização de domingão galera, pois é segunda-feira de manhã aí trazendo a atualização de domingão para vocês, então o que você está esperando, já chega deixando aquele like você que é inscrito e você que não é, não perca tempo, se inscreva aí no canal e ative o sininho para receber a as notificações e também acompanhe o canal MyPays nas redes sociais que vai estar aqui na descrição do vídeo galera, como vocês estão vendo aí o match day essa semana vai ter 4 times né, e para surpresa de todos, Icony Moments do Chelsea mano, pois é, todo mundo estava esperando aí do Bayern de Munique o Icony Moments e quem vai vir vai ser do Chelsea, amanhã a gente vai estar trazendo para vocês aí um vídeo mostrando quais são esses jogadores que vai vir aí do do Chelsea, beleza? Outra novidade é a competição ali contra o computador que você vai estar ganhando 2 Legends galera, beleza? Aqui, como vocês estão vendo, a gente ganhou 20 preparadores, terminamos aí em, vamos ver aqui a posição que a gente terminou, a gente nem praticamente nem jogamos galera, se não me engano eu fui 3 ou 4 ou 5 jogos só, terminamos 7.696 a nossa posição e e é isso mano, não deu para a gente jogar, a gente acabou perdendo 3 partidas seguidas aí e não valia a pena ter que fazer mais 10 partidas, sem lógica, isso aí a gente acabou não fazendo mais e enfim, ganhamos 20 preparadores ali. aqui no desafio online, como vocês estão vendo, vocês vão jogar 3 partidas para fazer 4 pontos e vai estar ganhando aí 5 preparadores de 4 mil, quem já ganhou 30, 40 preparadores aí ou 20 que nem eu, vai ter a possibilidade de ganhar mais 5 aí ó, para dar uma upada boa e contra o computador aqui né, é aquela situação, aqui é para ganhar preparadores também e essa semana está aí ó, 2 Legends galera, vocês vão estar ganhando tá, possivelmente aí vai ser no meio de lenda né, para vocês estar pegando aí, fazendo as duas partidas e enfim, tá aí, 2 lendas você vai estar podendo pegar contra o computador, beleza? é até bom mano, que se for colocar no online ali a galera vai derrubar até umas horas isso eu não tenho dúvida, vai fazer de tudo para ganhar, a galera do PES infelizmente é desse jeito né então vamos lá, vamos ver aqui os jogadores em destaque que veio de domingo né lembrando que na, os jogadores em destaque aí da semana é na quinta, aqui é os dos clubes né, que vem é, Ajax, é o primeiro, Tadik, Onaná, Blind, Promis, David Neres, Laves e B, Anthony e Maisario, um negócio assim mano aí está no nome complicado da gota, esses são os do Ajax, vamos aqui agora para o do, ó, o Zapata, o Gomes, Muriel, Gomes, Paulinino, Rafael Toloi, Derrum e outro aí que tem aí do Atalanta e para mim eu acho que vai ser o melhor para você pegar pack vai ser esse aqui mano a gente vai tentar abrir pack aqui ó, Aranguz, Bender, Demibai, esse Demibai é muito top viu mano tem aqui também o Dallarabi, esse zagueirão aqui, meu amigo ele vai até o nível 40 mano ele evolui bastante, tem 21 anos, 1 metro e 92 e o cara é top viu mano esse aí eu vou tentar pegar e aqui para finalizar o Diaby mano, o Diaby também é top, pontinha esquerda ali, evolui bastante até o nível 40 também né e vamos ver aqui também o do Schalke 04 galera Schalke 04 vem com o Harit aqui, Omar Kabak, Kabak, Kabak e entre outros aqui ó, o Hu, mano, não é tão bom não mano, pegar não esse aqui do Schalke 04 não, vamos abrir pack aqui mano, no Baila Leverkusen velho ele queria muito o Demibai né, o Demibai eu queria muito, queria também se viesse o Diaby e o zagueirão mano esses três aí seria minha, assim, minha vontade né, de ter no time porque aí depois eu poderia dar um upada boa neles e poder usá-los né porque é tão ruim, bicho, quando você pega um jogador que você não usa você acaba meio que deixando ele de lado ali e fazendo é... olha aí ó, o primeiro foi o Diaby ó, Diaby peguei aí ó, ele show de bola, vai vir aí para o nosso time vai ser usado sim, eu vou dar um upada nele, eu gosto demais de jogar com ele, esse cara é muito... ele é muito liso mano, muito liso mesmo e vai ser um cara que vai ajudar bastante a gente aí depois, não decorrer da... das circunstâncias aí do nosso time, beleza? Agora, tomara que venha mano, o zagueirão, vamos torcer para vir o zagueirão aí mano tomara que venha um zagueirão será que... não é ele, não é o zagueiro é o Diaby mano é o Diaby galera Diaby é o Diaby esse cara é top, eu vou mostrar para vocês aqui mano a característica dele mano, ele parece até não ter velocidade e tal mas bicho, quando você está dentro de campo com ele jogando e esse cara aí é top mano muito top só dá ele ele parece que ele está em todo canto ao mesmo tempo bicho ele é igual um canter da vida velho top demais viu top demais, eu gosto demais de jogar com ele nas ligas também eu sempre jogo com ele ele é muito show mano e agora vamos para o último né mano tomara que venha um zagueirão aí para deixar a gente feliz os dois que eu queria já veio falta só o zagueiro vem zagueirinho, vem zagueirinho, vem zagueirinho veio goleiro para que eu quero goleiro mano tá aí ó, pronto ó isso aí é um dos que eu vou ter que dispensar porque para mim não compensa mano tá, entendeu é goleiro defensivo já não gosto do goleiro defensivo e também tem um tanto goleiro aí que não vale nem a pena e para finalizar aqui galera nossa atualização semanal vou mostrar para vocês alguns jogadores aqui que está aqui para você pegar para o GP vale a pena tem o Neymar tem muitos jogadores top aí beleza galera então é isso espero que vocês tenham gostado deixa nos comentários aí quem vocês pegaram e o que vocês acharam e eu vou ficando por aqui até a próxima se Deus quiser fui e eu vou ficando por aqui 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 e eu vou ficando por aqui